Fala galera, sejam bem-vindos a Tio Players, aqui é o episódio 3 dessa expressão, episódio né, uma continuação, a terceira expressão que eu vou passar pra vocês aí, né, vai saindo agora em fevereiro pra vocês, né, que é a expressão bodespiatório, a bodespiatório é uma expressão antiga, né, que vem de rituais religiosos, tá, então, é, ai, coceiro na perna, nossa, coceiro na perna, a expressão bodespiatório é comumente usada para indicar alguém inocente que acaba levando toda a culpa, né, para si, por algo que não fez, suas origens nos levam aos antigos costumes hebreus, povos que realizavam sacrifícios com animais como forma de purificação dos seus pecados, segundo a tradição judaica, nas ocasiões do, eu não sei se eu posso falar isso certo, né, alguém que tem aí a parte de judaica e tá vendo aí o vídeo, pode me dizer melhor, explicar melhor sobre esse ritual, né, o ritual, não sei bem o que é exatamente, né, nas ocasiões de Uom Kippur, os sacerdotes deveriam colocar suas mãos na cabeça de um bode e lançar sobre o animal todas as iniquidades dos filhos de Israel, ou seja, todos os pecados, as coisas ruins que aconteceu, passar tudo pra esse bode, né, e todos os seus, todos os seus delitos, seus pecados, tudo, tudo de ruim passar pra esse bode, como explica o livro bíblico de Levítico, em seguida, não sei se falei certo, em seguida esses animais eram abandonados do deserto, de forma que toda essa carga negativa ficasse bem longe do povo e o bode, e o bode espiasse, afinal de contas ele ia morrer, né, cedo ou tarde, ele ia morrer de fome, do calor, ele ia morrer de qualquer forma lá, né, e com todos os pecados do povo, no caso, do Israel, né, todos os filhos de Israel, teriam seus pecados absorvidos através do bode expiatório, né, que seria o bode expiatório, leva toda a culpa, né, sem ter feito nada. Foi a partir desse rito religioso que a expressão se originou. Bem interessante, nem imaginava, na verdade, o que seria desse rito antigo, dessa forma, seria que era uma outra coisa que tinha acontecido, né, mas bem interessante. Então é isso aí, galera, não se esqueça de se inscrever, deixar o like e até mais!